Música Qualquer vício escraviza e mata. Não te vincules aos chamados aperitivos sociais, que dão margem a lamentáveis processos de alcoolismo. Nem adotes a posição de fumante, por parecer-te uma postura distinta e de elegância, mas que conduz as algemas do tabagismo assassino. Música Jogo, sexo, gula, anedotário servil para citar somente alguns, iniciam-se em pequenas doses, para culminar em cárcere imoral, quando não em penitenciária comum. Música Uma vida sadia torna-se ditosa e prolongada, a benefício daquele que assim a preserva. Música Psicografado por Divaldo Franco Música 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 Música